bom dia pessoal na área flora estou mostrando hoje para você uma planta raríssima é o mororó branco tá uns chamam de aqui na minha região chama de mororó e em outras regiões chamam de pata de vaca ou bauinha né tem seu mororó branco é raro geralmente as flores dele são roxas de branco entrando para roxo essa daqui é o branco puro, puro branco inclusive ele é mirim esse mororó branco ele é mirim ou seja ele a folha dele é menor tá ele também a sua torceira é pequena o normal ele fica alto 3 4 metros esse daqui as torceiras geralmente dele são assim ó são baixas para vocês tem uma idéia está na altura do velandes mas hoje ele se encontra totalmente branquinho de flora branquinho branquinho esse é o mororó tá na área medicinal ele serve tanto quanto o outro tá a sua flor é totalmente branca branca mesmo então nessa época do ano fica muito bonito tá com a sua floração temos mais aqui aqui né e olha é uma visão espetacular muito bonito tá é atrai muitas abelhas tá contém bastante poli como vocês estão vendo tá é também na época da sua floração uma das árvores mais bonita sabendo que essa é uma planta rara tá não se encontra em qualquer lugar o mororó branco tá e até a próxima e se o eterno permitir e e e e e e